E aí caras, como é com vocês? Vamos aqui falando do canal do Soapc. Olha, vamos continuar então com essa empresa do Batman. Desculpa ai, o inimigo, o inimigo não sei o que. Tá, vamos lá, vamos continuar aqui. O que é isso? Não ainda. Estou na rafters, fora de vista. Diga uma palavra se precisar de ajuda. Obrigado. Bruce, eu sei que você e Waller tem suas diferenças, mas ela não merece isso. O que é isso? Eu tomo a responsabilidade completa. Para que a câmera possa pegar isso. Você levou muito tempo. Batman! Obrigado, Deus! Quer dizer, eu assumi que você estaria bem. Você é Batman, por Deus. Mas ainda, você está bem, amigo? Eu estava realmente preocupado sobre você. Isso precisa parar. Deixe Waller ir. Eu sei que as coisas se tornaram um pouco... ...mão de mão. Eu tive que fazer algo. Waller estava começando a sair. Mas veja isso... Eu estou tão perto... Deixando a Waller para admitir todas as coisas terríveis que ela já fez. E quando isso é terminado... Eu lhe entregarei sua punição. Deixando, claro. Deixando, de fato. Deixando. Deixando a enormeza de seus crimes. A única enormeza que eu vejo é a sua juíza. Deus! Eu realmente não me adoração a você. Waller precisa ir à pesquisa. Talvez passe o resto de sua vida em uma casa. Mas não, seja o que é isso. Do you know how long that would take? You know, I don't know why you're not more into this. Think of everything she's put you through. Everyone is disposable to her, even her own agents. I know I've made mistakes. You try to do the right thing, but there's always a cost. Just ask your pal Batman there. He'll say the same thing. I do what I do for a reason. I'm not ashamed. I've made tough calls myself. I understand. What?! I cannot believe you'd buy any of her crap! Clearly, we need to keep moving along. We've heard your excuses. You didn't mean for people to get hurt. Collateral damage, yadda yadda yadda. But there's one crime that can't be excused. You killed the Riddler! And then you tried to pin it on me! I didn't kill him, like I said. It was you! You killed Riddler! Say it! I will not. If there's one thing I learned by watching you, violence solves a lot of problems! No! No! Dammit, Batman! Stay out of my way! You need a distraction. While I get my confession. The way Boss talked about you, I thought you'd be bigger. You move, she dies. I'm trying really, really hard to do things your way. I want to just slice her throat right here. Right now. But I'm getting proof of her guilt. Just for you. This isn't about justice. You have a grudge against her. That's the only reason you're doing any of this. A grudge, Batman? She tried to kill me! I told you why I'm doing this. But you weren't listening. You're never listening. Saying what you think will control me. Just like Waller. She justifies her crimes. Says they're for the greater good. Just like you. You both use that word, justice, as an excuse. So you can do whatever you want. I thought you and I were two friends in the same stitch. But it's not me. It's her. I am justice. What I do keeps Gotham from becoming the swamp it once was. I've given everything to protect this city. Delusions of grandeur much. Yet another thing you have in common with Waller. Trying to do things your way was a mistake. Waller killed Riddler. And she deserved death! It wasn't Waller! Tiffany... I can't let someone else pay for my crimes. Waller didn't kill Riddler. I did. I know it was wrong. Now. Oh God, are you kidding me?! These are the people you want to protect! I should kill them both! Everyone here is guilty! This is a joke! Get back, Tiffany! I've kept this in the dark for too long! I used a drone, and these! There's your proof! You want to sacrifice yourself for Waller? Then go ahead! Just hold on. Murder is wrong. Trust. The system. Violence isn't the answer. People just pick and choose what they believe. And you're no different. I've got her! He's down! Hands where we can see them! After everything we've been through together... This is how it ends. Stay down. Please. It's over. Huh. That's your best bad talk. Just give up on your dreams. Stand for nothing. I believed in you, Batman. Like I never believed in anything. And it was all a lie! Nope, no! Sean! S... S... Snih any! Mwaaahhaahahahah WWE Bhawaahlah! Snih! Snih awake! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Minha mãe não deixou a casa desde o funeral, e o Luque, ele simplesmente lhe deslizou. Minha morte de meu pai foi derrotado. Foi derrotado todos nós. Eu não vou pedir desculpação, mas espero que vocês possam entender por que eu tive que fazer isso. Eu só me senti tão poderosa, como minha vida estava cumprindo por mim. Eu tinha que fazer algo para pegar o controle. Por favor, diga-me que você entende isso. Revenção é um impulso, um para ser compreendido. Eu não posso condôr-lo, mas eu entendo isso. Obrigado. Isso significa muito. Eu não poderia desculpa se você me desculpa. Então, onde vamos de aqui? Eu acho que isso me coloca na lista de você mais desejante. Em vez de nós trabalharmos juntos? Se você quiser desculpa de seu pai, você precisa aprender certo e errado. Você precisa de alguém para te ensinar. Você... Você me dá um segundo chance? Pensar mais como uma frase. Você vai trabalhar muito bem para sua reenvolução. Eu prometo que eu não vou deixar você desculpa. Então, vamos começar. Eu vou deixar você desculpa. Eu vou deixar você desculpa. Tá forte. Eu vou deixar você desculpa. Fica de conta que eu ia alcançar ela. Não sóunde. Eu ia escrever uma nota, mas eu não sou um covado. Pelo menos, eu não quero ser. Não mais. Então, isso não será a primeira vez que eu encontrei minha coragem em uma única malta. Coragem? Por quê? Diz-me de novo. Eu estou deixando, Bruce. É hora que eu fui procurar melhores pastures. Você não pode me deixar, Alfred. Eu sei que as coisas foram difíceis, mas elas vão melhorar. Bruce, por favor, não tenta me parar. Minha decisão já foi feita. E as protestas, não, não vão fazer as coisas mais fácil. Mas por quê? Essa guerra de nós não é como foi quando começamos. Eu não tenho mais o sangue para isso. Isso não é sustentável. At least, não é para mim. Então, take a backseat from the operations. Put your feet up for a while. Keep us stocked with cucumber sandwiches and tea. And just stand idly by while your enemies rend you limb from limb. Do a little dusting while you bleed out on the Batcave floor. I don't think so. A mission used to be so clear. Catch the criminals, lock them up. But nothing is clear anymore. At least not to me. 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 Você empolgou John Doe, mantiveu ele perto de quando deveria ter passado, inspirou ele para se tornar algo mais perigoso do que ele nunca era. Qual é o seu ponto? Às vezes, é como se o Batman criou o mal que ele quer destruir. Por todas as nossas boas intenções, eu acho que apenas fazemos as coisas pioras. Um pensamento de medo, eu sei, mas um que me mantém na noite. Oh, por favor. Há muitos criminosos aqui antes que o Batman apareceu. Eu colocou a maioria deles em juízo. Two-Face, Cobblepot, Lady Arkham, Joker... All eles têm em comum é você. Ninguém que vem em contato com nós, suffers. Lucius é morto. Tiffany tem sangue de sangue. Eu pensei que trouxer ela em pode fazer coisas melhor. Como se ela entusiasmo nos lembrou como as coisas eram no começo. Nós colocamos ela em perigão no primeiro dia. Colocando armas de maquinais em uma cena de crime. As vidas que nós tocamos são tocadas por dor. Amigos, colegas, inocentes. Ninguém está perdido. Você acha que eu quero isso? Nós podemos fixar o problema, Al. Mas não se nós fugimos. Apenas nós somos o problema. Deixarmos isso tudo por trás pode ser a única solução. Uma coisa é certeza. Minha tremor estão perdidos. Isso é ótimo, Al. Eles pararam o momento que eu fiz a decisão de ir. Eu pensava que era o casamento com a Lady Arkham que causou elas. Algum tipo de trauma resíduo. Mas eu fiz isso errado. Essa sensação de poderlessness que eu estou sentindo, veio de algo que eu vi em você. Os tremores. Os espelos de sangue. Tudo isso. Alfred, eu... Eu me desculpe. Eu te causo muito dolor. Não, não, por favor, não me me desculpe. Deixe-me explicar. O seu pai foi dirigido por uma obsessão, por uma necessidade de controlar. Ele se desculpe. Ele se desculpe para a escuridão. Pensando-se invinciável. Oblivionado com o custo. Como você. Não como eu. Eu me desculpe essa escuridão. E ainda... História se repetindo. Eu tenho mais certeza disso com todos os dias passados. Ok. Talvez eu sou mais como meu pai do que eu quero admitir. Mas nossos caminho são diferentes. Você não vê? Os caminho podem se desculpe, mas eles acabam no mesmo lugar. Nós, eles, eles. Eu, eles... Eu vou te dar um desculpe. Eu não 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 vou te desculpe. Eu estudei e não fiz nada. Quando o Thomas se destruiu. Com tudo que ele adoraia. Eu o ajudei. Como eu tinha sido ajudando você. Entendendo isso, eu nunca me senti tão desculpe. Eu queria que as coisas fossem diferentes para você, meu garoto. Você merece uma vida melhor do que o que eu te deu. Eu te falo, e por isso eu me desculpe. Alfred, eu... Eu não sou nada sem você. Você é meu pai. O melhor pai que qualquer um pode ter esperança. Um bom pai quer os filhos que estão felizes e segredos. Entendo quanto longe você está do outro, é por isso que eu tenho que ir. Bem, eu não quero perder a minha viaja. Tem sempre que tem tráfego no aeroporto. Você não tem que fazer isso, Bruce. Tem outras formas de fazer o bem no mundo. Mas você... Você põe tudo em sua cruzada. E eu sei que você é muito bom para esperar que você não vai mudar. E eu sei. Alfred, espera. Você vai ficar? Se eu prometi que as coisas seriam diferentes. Isso é uma prometida que você pode manter? Como você disse, há muitas maneiras para ajudar. Eu tenho certeza que a cidade pode usar um homem de meu talento e recursos. Você está seguro sobre isso? Eu vou fazer o que é necessário para manter a nossa família juntos. Mesmo isso. Então, por favor, diga-me que você vai ficar. Bem, talvez apenas uma noite mais. Como se fosse fácil, fácil para a gente decidir. Aqui são as pessoas que vão se preocupar com a frente. Opa, calma aí, jalequim. Você tem esse olhar no seu olho, o tipo que diz que você está em problemas. Opa, calma. Opa. Opa. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Visitor for John Doe. Bruce! Da hora quase o Bruce Reigns foi avistar. Cara... Tipo assim é um negócio novo que nem... Imaginou que porra é essa de verdade. Galera a gente chegou ao final da gameplay aqui. Nós temos os... Nós temos... Nós temos... Cadê? Vamos lá. É, não tenho nada. Que bonade do... Tem um alto sombrio que é verde branco, né? Não sei se vocês curtem isso. Não interessa. Então... Vamos encerrar a gameplay aqui. E dizer que você tenha gostado do vídeo. Da gameplay. Que gostam de ajudar. Se inscrevendo no canal. Clicando no gostei. Compartilhando o vídeo. Comentando o que vocês acharam. Do jogo em si. Cara é um jogo... Né? Tipo assim. Pelo menos eu não tinha conhecimento. Para quem trabalha. Direto e reto. Então a gente fica muito perdido. Nos lançamentos de jogos bons. Que são lançados. Enfim. Esse aqui é um jogo muito bom. Muito ótimo. Gostei pra caramba. Andando de jogo. Tem os que estão no evento. Tem... É... As chances que você tem que apertar. Botar um... Sequência do comando. Etc. É muito divertido. É... Eu me lembro um monte de shimui. Eu acho que pra mim... Pra mim... Tudo começou com o shimui. É... Que na época... Era um click time event. Não sei como se chama hoje. Que é raro pra esse tipo de coisa. Só que é muito lindo. É muito gostoso isso. A gente vai lançar outros jogos. Esse tipo de coisa. Tá vendo? Tem jogos óbvio. Não vou negar. Que tem. Mas são muito... Um pouquinho... É... Interatividade. Você tem como jogo. As sequências. E comandos. E botões. É meio pouquinho mesmo. Mas isso é uma coisa muito boa. Em jogos. Eu gosto. Eu gosto. É... Nós só vamos... Detonamos aqui o... O jogo. Nosso canal. Acho que é o Deep. Calma aí. Que eu estou de óculos. Estou falando ceguinho. A gente detonou o nosso... Novo jogo do canal. Que é o Deep. Em... É... Como é que eu vou chamar? É... É... Deep... Steel... Steel Wake. De Deep. Desculpa aí galera. É... É um jogo muito louco. É um jogo de... Assim... Envolve tudo né. A sua ansiedade. O pânico. Vai da sua criatividade. Do seu... Do seu momento. A sua situação. Né. Ele não tem nemigos. É mais suspense. Adrenalina. É um jogo muito bom. Excelente. Um jogo desse. De qualidade. É... Temos também o... Query. No The Query. Temos... Temos também o... No The Query. É... 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 Caraca. Mano. É um jogo que tem graça de cabeça. The Hopper. House. Alguma coisa. Então é o nosso canal. É... Que que é lá. Vocês vão ver. The Hopper. Eu recomendo pra caramba. É um monte... Mano. É muita treta. É um jogo de... Comandos e botões. Cara. Jogue. Na trama. E quando você descobre. O que realmente aconteceu. É sinistro. Ah... É house. Eu estou com o celular aqui. Eu não consigo. Puxar vocês aqui. Eu não jogo. Mas... Se vocês. Colocando no comentário. Que é o que eu estou falando. Nesses... Se vocês. Seguinte esse botão. Eu coloco alguns comentários. Tá. É muito jogo bom galera. Tá. O que eu estou lá. Que eu não vou achar. Galera. Um abraço a todos vocês. Tá. Obrigado. Desculpa aí. Pelos comentários. Não sei se. Não sei se. Se vocês. Se vocês. É. Foi útil para vocês. Mas o jogo é muito bom. E... Espero que tenha uma sequência. De ser gameplay aqui. Aliás. Esse jogo. Sim. O jogo tem gameplay. Curtam também. Nosso canal aqui. O Alan Make 2. Tá muito bom. Eu estou pensando em fazer uma... Rejogar novamente o jogo. Né. Porque nós jogamos uma versão. Que tinha muito bug. Pequenos. Pequenos. Trecos. Tipo assim. E nós. Resolvemos. É. Eu fiz. Uns testes. Onde ficou com a. Os quatro segundos. Ficou bom. O jogo ficou rodando bem. Sem bug. Sem lag. Sem nada. Mas. Só se vocês fizeram. Então. Fica. Ah. O que tem de vocês. Se vocês quiseram. A gente faz. Se não. A gente mantém o padrão. O povo fazendo aí. Um abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Valeu. Tomou junto galera. Se inscreva aí. Se quebra aqui. Não tem tudo isso. Meu Deus. Desculpa. Fui.